Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão, então se você é novo por aqui já se inscreva aqui no canal e vá logo me perdoando, que se tem uma pessoa que tá falhando nos vídeos aqui sou eu, me perdoem gente, mas eu juro que eu vou melhorar, eu prometo que eu vou melhorar, hoje eu vou fazer um retoque, né, Gabriela tá preparando esse cabelo, é o cabelo da minha sobrinha, eu vou fazer o retoque no cabelo dela, eu uso o Botox, o cabelo da minha sobrinha é bem fininho, pronto, tá aqui um cabelo que a gente considera um cabelo fácil de alisar, quando eu digo cabelo difícil de alisar eu estou falando um cabelo resistente, quando eu digo fácil eu estou falando um cabelo fininho que com o Botox a gente consegue transformar, e aí é onde vem o questionamento, certo, então pra que serve o Botox? Quando é que eu devo usar o Botox e que tipo de cabelo ele alisa? Porque sempre eu vejo as pessoas tendo essas dúvidas, por quê? Porque as clientes que fazem Botox e alisa, conta pra amiga, ah, meu cabelo eu não faço progressiva, que é forte, eu faço Botox, que é mais fraco, só que o cabelo dela é bom de trabalhar com o Botox, é um cabelo mais fininho, um cabelo menos resistente, aí a amiga dela lá com o cabelo bem grosso, resistente, quer fazer o Botox e ter o mesmo resultado que a amiga, não dá, então vou mostrar pra vocês, ó, esse é o antes do cabelo da minha sobrinha, tá vendo? É um cabelo que tem ondulações, aí ele tá sem pentear, sem alinhar, então é óbvio que fica bem cheio, mas o negócio dela é só raiz, ondulação na raiz, aí eu vou usar o My Tox, Gabriela vai fazer a aplicação, somente nessa partezinha que tá crescida, na hora que ela pega o pente e distribui, isso não é uma aplicação no comprimento, é só distribuição do produto, pra alinhar e o frizz, as partezinhas de baixo, ficar alinhada exatamente com a raiz, aí vamos lá, esse tipo de cabelo é um cabelo que alisa facilmente com o Botox, tem uma duração maior? Tem, como se fosse uma progressiva, porém é uma fibra diferente, é uma fibra que é mais fininha, é um cabelo que não tem nenhum encaixo formado, então esse é o tipo de cabelo que dá pra alisar com o Botox. O que tem feito mais clientes buscarem o Botox ao invés de fazer a progressiva é que tem aquela intenção, aquela impressão de que o Botox é um produto que é mais fraco, não tem tanto, tanta química, mas gente, não deixa de ser um procedimento químico, é um procedimento químico do mesmo jeito. Pra o cabelo que nem o dela, né, que é um cabelo mais fininho, ele tem a mesma potência, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai alisar e vai fazer a transformação da fibra e se transforma definitivamente, é um produto que tem um potencial de química, né, então não é, não é que com o MyTox você vai alisar todos os tipos de cabelo, as clientes buscam com esse pretexto, né, de ser um produto que tem menos química e por ser um pouco mais em conta, eu não sei como é que vocês cobram aí no salão de vocês, mas o Botox ele é mais em conta, aqui no meu salão, agora a diferença é pouca, um exemplo, um cabelo que o Botox custa 120, a progressiva vai custar 150, por quê? Porque o trabalho é o mesmo, a diferença, o Botox eu deixo agir 30 minutinhos, então é menos tempo e não prancho tanto, né, quanto a progressiva, então é só uma diferençazinha de tempo, mas é um curto espaço de tempo, não é essas coisas todas pra você cobrar bastante diferente, não é não, então assim, eu acho que dá pra você fazer o procedimento e cobrar o valor normal, porque eu não sei, né, como eu tô dizendo, eu não sei quanto é que vocês cobram aí, mas eu cobro essa diferença, essa pequena diferença só realmente por conta do tempo e que não é, eu não prometo alisamento definitivo com o Botox, até porque tem cabelo que não vai realmente, não vai realizar esse alisamento definitivo, alguns, e isso assim, gente, hoje na prática eu já consigo observar qual cabelo que vai dar certo com ele ou não, mas antes eu não sabia, então assim, a primeira vez que eu fiz um Botox que eu vi o cabelo alisar, eu fiquei impressionada, porque eu tinha certeza que ele ia reduzir, mas que não iria alisar tanto, e assim, até sabia que poderia alisar, mas que iria sair, e aí depois a cliente veio fazer o retoque, a raiz ainda tava, a raiz cacheada e o restante liso, aí eu me surpreendi, aí foi que eu fui vendo que alguns cabelos resistiam menos, ficaria, ficava mais tempo liso usando o Botox, mas enfim, no início foi difícil pra eu entender, mas agora ficou mais prático, você consegue identificar, você consegue ver que o cabelo ali vai resistir, agora eu consigo ver, né, qual cabelo, olhem que eu passo bem pouquinho a prancha, tá vendo? Eu não passo muito, porque eu tô usando ela na temperatura máxima, então passo bem pouquinho ali na raiz e já é o suficiente, eu não passo mais do que isso, porque não é necessário, é um cabelo muito fino, e com essa potência que eu tô fazendo, eu consigo alisamento do cabelo dela, eu nunca molho no mesmo dia, gente, eu gosto quando, quando eu faço Botox, eu gosto de lavar ele quando ele tá bem sujo, é bom deixar o cabelo ficar bem oleoso pra poder você lavar, até porque a gente tirou tudo aí, né, a gente não deixou residir nada e a cutícula tá extremamente selada, é bom esse cabelo ficar sujo pra poder fazer a limpeza, lavar ele, tudo direitinho. E aí, eu já tava finalizando, pranchei, mexa, mexa, o cabelo fica muito brilhoso, agora tá aí uma coisa, viu, ele fica muito brilhoso, fica soltinho, fica macio, quando lava, principalmente, eu já fiz o My Talks no meu cabelo, acho que eu fiz até em uma chamada de vídeo no Instagram, e assim, deixa o cabelo muito brilhoso, muito brilhoso mesmo, o resultado dele é muito bom. E enfim, assim eu venho finalizando, ó, passando um restinho das mexinhas, o cabelo dela eu já conheço, eu já sei como ele é pra alisar, e pronto, depois de passar, mexa, mexa aí, a última mexa na parte de trás, olhem que eu também tô pegando uma mexa grossa, não pego uma mexa fininha, não, pego uma mexa grossa, porque o cabelo dela não tem necessidade da gente pegar mexas extra fina, tanto pegar a mexa extra fina, como demorar muito passando na mesma mexa, não é adequado, tá? Então, esse foi o resultado final do cabelo dela, depois de finalizado, ó, e é isso aí, se vocês ficaram com alguma dúvida, a gente é só deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!